Onde é que você ainda tem coragem de matar o rio? Além de não ter coração, não desliz Desde o que fez e não me cante pra voltar Mas eu mereço por ser do amor que eu te dei Jogo nossa história num poço sem fundo Destruir os sonhos que um dia Levanta a mão e diz assim E quer saber Vai, vai Palmas pra você Você merece o título de pior Eu te amo a minha vida Agora se está em escala Eu te amo a minha vida Vamos virar E o futuro na amada O mundo no binote E você de fronteira Sem ninguém na tela Agora se está em escala Eu te amo a minha vida 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 E você me vou pegar sem ninguém Levanta a mão e diz assim Oh, vem Vai, vai Vai, safadão Vai, safadão Eu tô aqui E você me van, safadão Não tenham anos Éi, eu tô aqui É, eu acho que esse Mick E o sonho sozinho é tomei E quer saber Palmas pra você Eu te quero sentir tudo de mim Tira, tira, tira Agora que sai esmalaraço Meu bebê do céu Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Continuo trabalhando Sendo a humildade E você de uma beira Levanta a mão e diz assim Faça pra não Faça pra não Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Tira